Oi pessoal, tudo bom? Começa mais um Diário da Dieta pra vocês. Hoje é quinta-feira, dia 17 de março. Já tá na hora do almoço e hoje começou mais uma etapa da dieta. Fui na nutricionista ontem e os meus resultados foram ótimos. Eu perdi 1kg de gordura e ganhei 2kg de massa magra. Então por isso que eu não vi resultado na balança, porque eu ganhei massa magra mais do que eu perdi gordura. Agora, essa próxima etapa da dieta vão ser de 20 a 25 dias. Nessa etapa a ideia não é mais ganhar massa, que ela falou que agora o meu percentual de massa magra já tá numa faixa boa. Então agora eu vou perder gordura. Então pra isso, diminuir carboidrato. Mas eu vou ter uma refeição livre na semana. Tipo uma jacada, que eu vou tentar deixar pro final de semana. E eu vou ter glúten e lactose duas vezes na semana. Então tipo, de vez em quando eu posso comer alguma coisa com cream cheese e tudo mais. Mas vai dar uma diminuída no carboidrato. Então eu vou mostrando pra vocês quais vão ser as minhas refeições. O meu café da manhã hoje foi meio corrido, mas eu comi uma banana com chia e 3 bolachinhas de arroz com patê. Foi assim, meio que era o que dava pra fazer. Eu acordei mega atrasada e eu não fui pra academia de manhã. Agora o meu almoço vai ser saladinha, temperada com limão e sal só. E tá no forno ainda. Eu tô fazendo uma tilápia com alcaparras, molho de limão e alcaparras. Então tá no forno. Enquanto isso eu vou comendo a salada, que a fome tá grande. E aí depois que ela ficar pronta eu mostro pra vocês. Já comi a salada. Agora eu vou comer o peixe. Ele tá meio despedaçado. O filé com um pouco de alcaparras. Lanche das 4 da tarde. 3 castanhas do Pará. 1 banana amassada com farinha de linhaça e canela. São 8 horas da noite. Já passou muito tempo. Era pra eu ter comido de novo às 6 e meia. Mas eu tava gravando o vídeo, então demorei. Eu vou comer 2 ovos cozidos. E como o Leandro vai demorar um pouco pra chegar, então a gente vai jantar mais tarde. Então não vai ter problema. Mas eu tô há muito tempo sem comer. Eu tô tipo... Desesperada já. Bom, o Leandro chegou e me convenceu a ir pra academia. Com pregui de ir pra academia agora à noite. Eu vou tomar meu shake de banana, whey, farinha de linhaça, água e um pouquinho de canela. Nunca tomei com canela. Então esse é meu shake. Fica bom com canela. Não coloquei muito pra não ficar também só canela. Mas um pouquinho fica gostoso. Dá um toque diferente. Voltei da academia. De pós-treino, eu teria que comer um carbo e tomar... Comer proteína. De proteína eu vou tomar whey com água. Um scoop de whey com água. Eu não vou comer o carbo porque já são quase 11 horas da noite. Então eu vou fazer... Vou tomar isso. Vou tomar um banho e preparar minha janta. Não vou comer o meu carbo de hoje porque tá muito tarde. Ó, meu jantar. Eu ia comer peixe, mas aí como o microondas tá esquentando e tá... Bom, eu vou comer carne, que eu vou te fazer, com alface e cenoura. Bom dia! Eu acordei agora. Fiz meu pré-treino. A mesma coisa de ontem. Banana whey, farinha de linhaça, canela e água. Então eu vou tomar... Mas hoje deu mais que eu coloquei mais água. Aí eu vou tomar meu pré-treino. E aí daqui meia hora eu vou pra academia. Pós-treino vai ser uma tapioca com atum e patê de azeitonas. Essa é a minha tapioquinha. Tá muito bonita, mas acho que deve ter ficado gorduroso. Nunca experimentei desse jeito. Eu saí pra fazer exame na hora do almoço. E aí eu achei que ia ser rápido, eu ia passar no mercado e voltar. Só que eu fiquei, tipo, muito tempo esperando pra fazer exame. E eu acabei almoçando na rua mesmo. Eu comi frango com salada. Passei no mercado, comprei um monte de coisa. Aí eu chego em casa, um monte de fruta, legumes. Doente, eu comprei uns cereais pro Leandro, mas, tipo, nada demais. Aí eu chego em casa e recebo um monte de chocolate. Um monte de ovo. Aqui tem um ovo. Este ovo aqui. Mostrei pra vocês no vídeo de recebidos. Esse ovo. Aí tem esse ovo. Aí chegou o ovo da Ferreiro ali no chão. Parabéns! E a gente faz o quê? Come no final de semana, né? Tem que segurar. Não sei, tô com vontade de experimentar já esse aqui de colher, mas... Vamos nos aguentar. Eu preciso fazer uma confissão. Parece até que tô me confessando pra um crime. Eu comi um ovo. Eu experimentei aquele ovo que eu mostrei pra vocês, do Outback. Eu tava muito curioso pra saber se era bom. Eu dei só uma mordidinha. Uma lasquinha. E peguei um pouquinho do recheio. Ai, não fui forte. Não fui. Caí nessa tentação. Que erro, gente. Mas tava tão bom. Ó, o jantar de hoje vai ser aquele peixe tilápia que sobrou. Coca-parras. E saladinha. Bom dia, sábado! Falei 10 horas da manhã. Mas podia estar dormindo ainda. Hoje, meu café da manhã de dia sem treino. É uma crepioca com peito de peru e cream cheese. Eu posso comer peito de peru e lactose duas vezes na semana. Então, vai ser hoje. Olha o nosso almoço às 3 da tarde. Saladinha. Fiz esse purê pro Leandro aqui. Eu barra ele, né? Que ele terminou. Purê de batata doce. Arroz é dele também. Carne com legumes e o poço. Então, eu vou comer rúcula, alface, tomatinhos. E aquela carne com legumes. A Leandro vai comer isso que eu não posso. E aquela coca, ele vai tomar. Lanche da tarde, que já era pra eu ter comido faz umas horinhas. Porque já são 7h20. Castanha de caju e um pêssego. Eu sempre tenho que comer uma fruta no café da tarde. acompanhada com alguma gordura boa. Tipo, castanha, nozes, amêndoas. Enfim, nunca só a fruta. Ou semente de chia, farinha de linhaça, essas coisas. Aí eu vou comer isto. Você filma isso também? Eu filma. Eu atacando a geladeira às 3 horas da manhã. Amor, a gente tem que mostrar a vida como ela é. Sei. Algumas pessoas são fortes pra aguentar a dieta e a outra nem tanto quando eu tenho um ovo dentro da geladeira. Sei. Olha lá. Ó, ó, ó a sua vontade. Tá vendo? Hum. Hum. Isso porque aí vamos contar que foi nosso jantar, né? Nosso jantar foi churrasco. Primeiro que a gente comeu, eu comi carne e linguiça. Ah, eu comi um pãozinho de alho. Não, não considera, tá? Não considera. Mas eu bebi cerveja. Não, cerveja não. É mimizinha. Esses mil e nove reais se chama de mimizinha. Como é que você chama? Mimizinha. Então, jaquei. Com um jota maiúsculo. Será que eu já jaquei mesmo? E são três da manhã, a gente foi até o aeroporto. Deixar o pessoal lá. E chegou antes aqui. E tá tarde pra caramba. E a gente chegou agora em casa, porque eu tava com fome. E ela tá aqui na geladeira. E o que que tinha na geladeira? Ovo de páscoa refiado. Às vezes é assim, gente. Tem semana que a gente é forte, tem semana que a gente é fraco. Faz parte. Bom dia, domingo, meio dia. Olha o meu café da manhã de hoje. Olha. Eu acabei de fazer panquecas. Que não vai farinha. Eu vou ensinar essa receita pra vocês. Olha lá no canal. Bem gostosinho. Bom, como vocês viram, eu jaquei muito ontem. De verdade. Mas a vida segue e a gente não pode se apegar a isso. Eu poderia muito bem não ter mostrado as minhas jacadas pra vocês. Contado na historinha. E fingindo que eu estava firme e forte na dieta. Mas isso não seria verdade. E eu sou uma pessoa como qualquer um que às vezes jaca na vida. E eu jaquei esse final de semana muito. E mostrei pra vocês. Não ia esconder isso. Porque acontece. Então eu tô fazendo esse vídeo pra mostrar o que eu como. Mas também pra incentivar. E aí muita gente às vezes jaca e ele fica. Ah, agora eu jaquei. E agora? Aí continua jacando. Tipo, ah, já comi besteira? Vou comer de novo. Não, gente. Já comeu besteira? Beleza. Aí acorda no dia seguinte. É um novo dia. Finde que nada aconteceu no dia anterior. E come essa dieta novamente. Esquece que você já come. Não fala tipo, ah, já comi besteira? Não vai mudar nada comer mais uma. Então, eu jaquei muito ontem. E hoje eu vou seguir o dia normalmente. A gente não vai almoçar porque a gente acordou muito tarde. Acabou de tomar café da manhã. Então, acabou. Faz um tempinho. Eu vou comer uma barrinha de cereais. Não, de nuts. Uma barrinha de nuts. E a gente vai pra casa da avó do Leandro tomar café da tarde. Eu vou levar algumas frutas e castanhas pra comer de café da tarde. Porque senão eu vou acabar comendo pão e bolo. E como eu falei pra vocês, eu já jaquei. Não vou jacar de novo. À noite, provavelmente, eu vou comer japa. Mas japa eu posso comer. Salmão, essas coisas. E eu vou mostrando pra vocês o que eu como. Tá bom? É isso. Eu queria dar esse recado. Porque vocês vão falar, nossa, como você come um monte de besteira. Não tá seguindo a dieta. Realmente, eu dei uma jacada muito além do que a dieta me permite. Mas isso acontece na vida de todo mundo. Às vezes, algo fala mais alto dentro de nós. A vontade de comer besteira. E ela falou mais alto esse final de semana. Mas nem por isso eu vou deixar de seguir a dieta daqui pra frente. E como são 25 dias, talvez eu fique até mais do que isso. Porque eu tenho que perder uma certa quantidade de gordura pra poder começar a próxima etapa da dieta. Então, faz parte. E final de semana que vem tem Páscoa. Ou seja, vai ser mais difícil. Olá! Bom, de tarde eu comi uma ameixa, duas tâmaras e algumas castanhas. E aí agora a gente chegou em casa e já tô assim, desesperada, de fome. E olha que vamos jantar. A gente vai comer temaki. Olha o tamanho desse temaki. Salmão, cebolinha e cream cheese. Delícia! Olá! Segunda-feira, minha cara. Vou tomar o meu shake pré-treino. O de sempre. E vou pra academia. Vou terminar esse diário por aqui. Que eu vou começar outro diário pra vocês. Da minha semana pré-Páscoa. Já já aqui no final de semana antes. Imagina. Na semana da Páscoa vai ser difícil. E hoje eu tenho aniversário. Então... Até os próximos. Acompanhem o próximo diário. Beijos. Tchau!